E aí, sou o Loucrim, já está começando o vídeo aqui no canal de o Alisson E hoje, galera, eu vim aqui pra avisar Que hoje vai ter vídeo Hoje vai ter vídeo Que hora mesmo? Se a senhora tá noito, vai ter vídeo Vou gravar aqui, que dê pra gravar, né? Mas, eu vim aqui pra avisar E tchau